Aqui é a vista da praia da Caçandoca, na trilha entre o Pulso e a Caçandoca. Lenas descendo a trilha ali embaixo. Uma trilha bem rápida, em três minutinhos, a gente chega lá na praia do Pulso. Ali o Gaspar já chegou, Bruno, na praia acordamos aqui hoje e dormimos acampados ilegalmente. Não, legalmente. Abraço. Abraço.